Ó, é o seguinte, gente, eu tenho um podcast, não sei se vocês já viram o meu podcast. Sim! Vocês viram, então. E foi o Spooky lá, já falaram do Spooky aqui? Vou explicar pra quem não sabe. O Spooky foi lá e eu sou muito cagão com esse negócio de espírito. E marcaram com ele lá e na minha casa, eu gravo na minha casa, no porão de casa. E vocês sabem que o lance de espírito, de fantasma, eles curtem casa. Casa grande, minha casa é grande. Você nunca vai ver uma kitnet mal-assombrada, não tem. Eles querem escada pra arrastar corrente, balançar quadro. Kitnet não dá pro fantasma ficar aqui, você batendo um rango aqui, assim, vai ter que pagar o aluguel aqui, velho, você tá muito perto aqui. Então minha casa é perfeita pra fantasma. Então a gente começou o papo, vocês podem ver lá, quatro horas de papo e eu me cagando. E teve uma hora que ele fala assim, Vilela, eu vou te explicar o que eu vou fazer. Eu falo, não precisa. Vamos tocar o papo. Ele falou, não, estou sentindo alguns espíritos obsessores aqui. Eu falei, não tá. Ele falou, sim, poucos. Mas eu posso chamar os do bairro. Eu falei, pra quê? Causar aglomeração pra quê? E aí ele falou, não, eu vou, eu estou sentindo. Fecha os olhos. Eu falei, nem fodei. Eu me cagando, eu chamei o cara que fica lá na mesa de corte. Falei, vem cá, lê e tal. Ficou ele, a gente ficou de mão dada. E o pessoal acha que é. Ah, tá. Não, eu morro de medo mesmo. Pra vocês terem ideia, no meio da gravação, acabar a luz duas vezes. É espírito? Eu não sei. Eu tava de olho fechado, acabou a luz. Falei, não, a zoeira, alguém apagou. Eu vi, tava tudo apagado. Na minha cabeça, assim. Será que é espírito? Ou eu não paguei a conta de luz? Aí a luz voltou. Eu falei, graças a Deus. Não, é pior. Eu paguei a conta de luz. É espírito. Então, eu tava nesse cagaço. Então, vocês vão ver lá, apaga a luz duas vezes. Ele ficou explicando. Eu perguntei, mas não são demônios? Porque eu não queria, eu queria perguntar, eu não queria ficar sentindo as coisas. E ele falou assim, Vilela, não existe demônio. É, pra ele não existe demônio. São espíritos de pessoas que morreram e não sabem que morreram. E estão aqui, vivendo, e não sabem que morreram. Na minha cabeça, veio o jogo do Corinthians com o Palmeiras. Os filhos da puta morreram e não sabem que morreram. Aí ele ficou nessa parada, assim. Vou trazer, vou convocar os espíritos do bairro. E vim aqui, eu falei, porra, mas nem preparei nada pros caras beberem. E aí eu fiquei pensando assim. Porque a gente fica pensando em piada. Eu falei, mas bairro, cara. Eu moro na Vila Andrade. Vila Andrade pertence ao Morumbi, que é do lado do Paraisópolis. Será que vai trazer Paraisópolis, Morumbi e tudo? Tá rolando um batidão no Paraisópolis. Você imagina você tirar um espírito lá do batidão. O cara tá vendo uma raba de ectoplasma. Vai ficar puto. Não, eu perguntei, por que isso é um obsessor? Porque é um nome pesado, obsessor. Não é? Se fosse Gasparzinho, eu caguei pro Gasparzinho. Espírito obsessor. Porque ele falou que os espíritos ficam aqui na Terra. Que eles se alimentam dos nossos desejos, dos nossos vícios. Então, se você tem vício em bebida, ele fica lá bebendo contigo, velho. Se você tem vício em droga, ele tá lá. Sexo? Já sentiram aquele ventinho na bunda, desde? É o espírito do Márcio Merlin lá. Assustador. E vocês vão ver lá no vídeo, eu faço essa pergunta, eu não tô inventando. Eu falei... O Spooky, tio Spooky, é o seguinte, só pra saber, assim, um amigo meu perguntou uma vez. Falou de sexo, que atrai espírito. Mas e punheta? Punheta? A punheta, assim, ela... Tá batendo punheta, assim, tá... Os espíritos tão olhando, assim, atrai espírito? Porque, porra, imagina, você tá batendo punheta, tem um gasbarzinho lá. Falei, deixa eu ver aí, velho. O cara jorrando, ectopla. Cara, eu tenho muito cagaço. E eu vou te falar o que aconteceu quando a câmera e a luz apagou. Porque a gente ficou lá um bom tempo com a luz apagada. E eu me cagando de medo. Eu falei, Spooky, manda os negócios embora. Só manda embora. Ele falou, não. Vamos perguntar umas coisas pra ele. Eu falei, pra quê? E aí, assim, quer perguntar alguma coisa pra ele? Eu falei, porra, eles tão de máscara. Eu já sou velho, não posso pegar Covid. E aí ficou nessa. Ele falou assim, velho, os espíritos têm capacidade de saber alguma coisa que só você saberia pra provar que eles são espíritos e que tão aqui há muito tempo. Quer que eu pergunte alguma coisa que só eles sabem? Na minha cabeça eu falo, porra, eles vão falar do dia que eu brochei lá em 2018. E aí foi embora, voltou a luz, terminamos lá a parada, cara. E é muito louco porque... Cara, eu fiquei encanado, entendeu? Eu fico encanado com essas coisas. Fiquei com essas coisas na cabeça. O que aconteceu? Minha casa tem muita escada. Eu subi na escada com medo de acabar a luz. O cara foi embora. Foi todo mundo embora. Aí, o que aconteceu? Eu subi e no meio do caminho minha mulher mandou um áudio de WhatsApp. Falei assim, acabou a força aqui, meu notebook não tá carregando. Posso usar seu computador? Falei, pode. Qualquer senha. Falei, ah, puta, eu tô chegando aí. Falei, não, passa a senha. Tá com medo? Passa a senha. Minha senha, cara. Vou falar pra vocês. É óbvio que eu já mudei, mas é rola de adamantium. Juro por Deus. Quem sabe quem é o Boverini tá ligado. Porra, tem uma rola de adamantium, velho. Tive que soletrar pra ela e eu me cagando. Falei, porra, ela entrou e loga direto no meu Facebook. Não quero que ela fique... Não é nada demais. Não quis nada demais. Vocês sabem. Mas às vezes vem umas fotos que a gente recebe. E às vezes a gente curte, né? É os karma, exato. É os obsessor que mandam essas coisas. E aí eu... Porra, não tive outra alternativa. No caminho, passei na caixa de força da minha casa. Abri, apagou a luz. Ela falou, amor, apagou a luz aqui. Falei, é. São os espíritos. E subi, eu falei, a cara, que eu tô com um cagaço, vou assustar ela. Fui lá no escuro. E ela lá no quarto do computador, ela não enxergando nada, cheguei atrás dela e encochei ela. Ela falou, é você que tá aí, né? Falei, sou. Você tá de pau duro? Falei, é um encosto. Valeu, gente. Sou na plateia maravilhosa. Maravilhosa. Aplausos. Aplausos. Obrigada.